Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouco sobre conceitos básicos de saúde e eu preciso muito que você preste atenção nessa aula porque para o Enem e a maioria dos vestibulares do Brasil um assunto importantíssimo, então roda a vinheta! Galera, vamos trabalhar esse assunto aqui, básicos de saúde, conceitos básicos importantíssimos Primeira coisa, o que é saúde? Saúde nada mais é do que o bem-estar físico, mental, moral, social Que isso, Bilbil? Eu achava que eu estava bem de saúde e agora já estou em dúvida Pois é Alfredão, pois é Jéssica Então, eu preciso desse conjunto todo para dizer que eu estou bem de saúde e qualquer distúrbio que aconteça em qualquer uma dessas áreas a gente vai classificar como uma doença Fechado isso? Tranquilo? Só que essas doenças podem ser classificadas de forma básica e rápida em três tipos Quais são? Genéticas, congênitas e adquiridas Genéticas são aquelas também chamadas de hereditárias porque envolvem o material genético podendo ser transferida para as descendências Congênitas são aquelas adquiridas dentro da barriga da mamãe como por exemplo a rubéola que o indivíduo adquire ainda dentro da barriga da mãe na vida uterina e as adquiridas que são aquelas que a gente adquire ao longo da vida Foi ou não foi? Beleza isso? Só que a gente pode classificar essas doenças também quanto ao número de casos Surto é quando ocorre um número de casos ou um aumento do número de casos repentino em uma determinada população Epidemia é quando eu consigo controlar ou no caso eu tenho lá um número X eu espero um número X de casos daquela doença Pandemia eu tenho uma proporção muito grande uma proporção mundial fechado isso e quanto a endemia é uma doença característica de um determinado local Galera, são conceitos rápidos, básicos para a gente aqui Só que eu quero que você lembre também de alguns e eu preciso de você da edição me ajudando Qual é os conceitos? Primeiro, vetor O que é um vetor? É o carinha que transmite a doença por exemplo, a dengue A dengue não é causada pela picada no mosquito O mosquito é o vetor ele transmite o vírus da dengue Já a dengue, o vírus da dengue é o que a gente chama de agente etiológico que é o carinha causador da doença é o organismo causador da doença Outro conceito importantíssimo para a gente é o de hospedeiro O hospedeiro é o cara que contém o agente etiológico e ele pode ser definitivo quando a gente encontra nele o causador da doença ou o agente etiológico na fase adulta reproduzindo-se de forma sexuada e o hospedeiro intermediário que é quando esse cara se reproduz ou o agente etiológico se reproduz nele de forma assexuada sendo encontrado na forma de lado Beleza, galera? Tranquilo? Tirei essa tua dúvida? Então, se inscreve nesse canal arrebenta, divulga para todo mundo comenta lá embaixo o que tu achou que eu preciso da tua ajuda divulgue isso aí para todo mundo Beleza? Conta comigo porque de biologia o Bilbil sabe o Whip da o é por q vez ти A